E aí, pessoal, eu sou a Pamela Espíndola e eu conversei com o Fernando Grostai Andrade, diretor do filme Abe, que estreia agora, dia 5 de agosto, nos cinemas. Confere aí o nosso papo. O Abe conta a história de um menino de 12 anos que cozinha para unir a família metade de origem israelense e metade de origem palestina. Uma família que não se entende de jeito nenhum. E ele decide acabar fugindo de casa e acaba aprendendo a cozinhar com um chefe brasileiro, baiano, que chama Chico Catuaba. O Abe é interpretado pelo Noa Schnepp, que é um dos protagonistas do Stranger Things, e o Chico Catuaba é interpretado pelo Seu Jorge, que é nosso querido grande ator e músico brasileiro. De tudo. Inclusive, eu assisti ontem e tá espetacular o filme, gostei bastante. Seu Jorge tá maravilhoso, Noa. Muito obrigado. Seu Jorge falando em inglês, ali super... Nossa, foi muito bem, foi muito bem. E essa questão de unir duas culturas completamente diferentes, né, através da gastronomia, foi uma ideia incrível. Você acha que essa é uma boa receita para a conciliação de povos tão distante? Eu acho que não dá para a gente afirmar que a gente consegue resolver os problemas do mundo com comida. Às vezes, o conflito Israel-Palestina é um conflito muito complexo, com muita dor, muito sangue e muitas lágrimas derramadas. Mas, o que a gente pode afirmar é que, se você tem pessoas que estão com um desentendimento, que eu acho que é mais fácil elas se entenderem com uma boa comida cozinhada com amor, do que numa briga de WhatsApp, num grupo da família ou numa briga no Facebook. Porque o que eu acho que está acontecendo, Pamela, é que as redes sociais vieram ao mundo prometendo unir as pessoas, mas, infelizmente, estão separando cada vez mais. Cada vez mais a gente vê as pessoas se afastando, brigando, grupos com bastante intransigência. Parece que o mundo andou para trás de uns tempos para cá. E eu acredito que tanto a gastronomia, quanto a música, quanto a arte, elas têm um papel fundamental para criar um ambiente propício para o diálogo. Não quer dizer que vai resolver as questões, mas eu acho que vai criar um ambiente que tem mais chances das coisas darem certo. Sim, eu acredito muito nisso que você fala. Inclusive, a minha mãe é chefe de cozinha, né? Ela cozinha muito em casa. A gente tem muito esses momentos em família e ela sempre falou isso, que a comida une as pessoas de diferentes culturas e ali aquele momento de você cozinhar com amor e estar ali com a família é realmente incrível. A minha mãe sempre fala isso. Ela é apaixonada. Que legal. Eu acho que tem também uma coisa que... Outra coisa que a gente cada vez mais come olhando no celular, na frente do computador e a gente vai se desconectando da nossa humanidade, né? De preparar o alimento, cozinhar com calma, comer com calma, respirar, ter uma pausa e ao mesmo tempo a gente tiver essa quase que epidemia de saúde mental. Todo mundo reprimido, triste, com insônia e tal. Enfim, coisas... Às vezes a solução muito mais... Tem soluções que às vezes são remédios, mas às vezes tem soluções que são muito mais simples como voltar a respeitar o tempo da comida, né? Com certeza. E quais foram as inspirações para criar a história? Foram coisas que você viveu na sua vida? Momentos que você viveu? Sim. Eu sou filho de casamento misto também, que nem o Abe. Metade da minha família é de origem judaica. A outra metade é de origem católica. Só que eu alterei algumas coisas. Eu alterei o lado católico para o palestino para poder dar voz e destaque para a questão palestina. Eu, quando eu tinha 10 anos, meu pai faleceu. Então, com 11, uma forma de enfrentar o luto foi cultivar orquídeas. Então, o que eu troquei cultivar orquídeas por cozinhar em tributo ao meu padrasto, que ele não é um chefe profissional que nem a sua mãe, mas ele é um cozinheiro de mão cheia que me ensinou a cozinhar. E o que você acha que as pessoas devem aprender com o Abe? Uau, essa pergunta... Pergunta desprevenida. Eu acho que uma das... Tem uma cena no filme, eu não vou dar spoiler para quem não viu, mas você que já viu, de dois personagens agem de forma muito cruel porque estão cegos pelo ódio. Então, eu acho que uma coisa que dá para aprender é a perdoar. A perdoar, às vezes, pessoas que falam coisas horríveis para a gente e a gente entender que essas coisas horríveis, às vezes, elas vêm de um lugar de cegueira, de você estar cego pelo ódio. Que nem, por exemplo, não sei se você já se envolveu em alguma briga de trânsito e falou alguma besteira para alguém, mas, com certeza, aquilo ali não te define. Aquela não é a Pamela. Então, eu acho que uma coisa legal que o personagem tem teve essa capacidade de perdão e outros personagens de perceber o quão o ódio é capaz de deixar a gente cego e intoxicado. Você é um júlio de sua mãe. Ele é um muslim por causa do seu pai. Eu estou desculpando. É o atheismo matrilíneo ou patrilíneo? Meu nome é Abraham Solomon Oden. Algumas pessoas me chamam de Avraham, algumas é Ibrahim. Eu prefiro Abe. E aí, curtiu? Abe estreia amanhã em todos os cinemas brasileiros. Até a próxima. E aí, curtiu?